Fala galera, beleza? Se você entrou nesse vídeo e está com esse problema, vem que eu ensino como arrumar isso. E eu vou te explicar o que que acontece. O BitLocker é um programa para proteção dos seus dados. Então quando você troca algum hardware no seu computador e tem o BitLocker ativo, ele cria um novo hardware ID. Aí ele pede essa confirmação do recovery para que você possa usar de novo. Ou quando você tenta de uma maneira externa, tirar seu HD, por exemplo, e acessar por um outro computador, ele vai dar esse mesmo erro. Vem comigo que agora eu vou te mostrar como desbloquear o BitLocker usando o BitLocker Recovery. Agora a gente entra nesse site aqui da Microsoft para fazer o recover. Vou deixar o link na descrição para vocês. Ele vai pedir agora aqui a nossa conta. A gente entra com a nossa conta Microsoft e ali ela vai ter os recovers. Vamos entrar na conta. Para cada conta ele tem um tipo de autenticação. No caso aqui a minha conta tem esse dispositivo aqui. Bom, agora após você conectar, vai te mostrar as chaves de ativação. Aqui eu vou esconder as minhas chaves, porque elas, pelo que eu percebi, elas não mudam. Vamos copiar, assim, essa chave em algum local que a gente possa ter acesso dela, para que possamos fazer o login no computador e poder acessar as nossas informações. E aí Blaandra O O O Amém.